Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e nesse vídeo quero convidar vocês a conhecerem a incrível história do carro de Irving Gordon e da análise feita pelo engenheiro esportivo do Enmatica, que participa de corridas desde que se conhece por gente. E como ele tem uma experiência muito grande nesse modelo de motor, afinal já desmontou mais de 100 motores de Volvo PM800, ele foi convidado a fazer uma aferição, medir o desgaste das partes internas do motor. Ele começou pelo comando de válvulas, que nesse carro já rodou mais de 4 milhões de quilômetros. E é muito normal que o ponto de grande contato entre os câmeras do comando e os elevadores sofre um desgaste muito severo. E nesse projeto a lubrificação do comando dos elevadores é feita por borrifos e não por pressão de óleo. O que exige muito do lubrificante. Mas o mais impressionante é que esse comando, ao fazer a ferição ali do seu desgaste, teve uma elevação praticamente idêntica ao de um comando novo. O desgaste que ocorreu ali foi apenas de 0,002 polegadas, deixando o comando ainda em especificações de uma peça nova. Outra peça que teve um desgaste mínimo também, que impressionou bastante o Duene, foi os elevadores. Porque esse elevador original, com mais de 4 milhões de quilômetros, tinha um desgaste três vezes menor do que um elevador motor de um outro motor idêntico, que só tinha rodado dez por cento dessa quilometragem. O que indica que Castrol GTX teve uma ação excepcional nesse motor. Esse pistão subiu e desceu dentro do cilindro mais de seis bilhões de vezes. E se você acha pouco, ainda foram feitos testes na Universidade de Cambridge, Onde foram removidas camadas do material desse pistão. E foi descoberto que de forma surpreendente, lubrificante, migrou para camadas inferiores. Esse pistão rodou milhões de quilômetros também. E a quantidade de carbono que tem em cima aí do pistão ou nas bordas, é compatível com a de um carro que rodou muito menos do que isso. As ranhuras laterais e a borda inferior dessa peça, demonstra que ela está em perfeito estado. Na análise dessas peças, ficou bem claro que suas condições, mesmo após milhões de quilômetros de uso, são extraordinárias. E eu também considero que esse resultado provém de uma engenharia, de uma boa manutenção e de um lubrificante de alta qualidade. E Castrol de TX foi o óleo aplicado nesse motor, possibilitando que a sua vida útil fosse estendida mais de 20 vezes. O que possibilitou a quebra do recorde de quilometragem. Castrol de TX, mais do que óleo, engenharia líquida. Aqui! Tchau! 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 E aí